Você tinha uma Evoque? Aí eu lancei. Naquela época eu só tinha o sonho de ter ela, mas aí quando eu fiz o som e tal, depois eu lancei ela. E até falar um barato louco, Gão. Opa, só tirou o fone aqui. Não, fique em paz. Eu conheci a Evoque por conta dessa música. Eu não sabia que existia esse carro. Agora eu vou falar uma que eu acho que vai sair todos os portals sobre esse barato. Não sei se foi certo, os professores de português me corrigem. Eu fui pesquisar na época no Google e aí falou que a parada era Evoque o nome. E eu tava fazendo a música. Eu já ouvi falar isso aí. Pega a visão, pega a visão. Eu tava fazendo a música. Aí eu falei, e aí papai, tira ou não? No plaquete 100 eu tô com óculos e não é merchan não. Inclusive, manda uns pro pai aí que eu mereço. Eu peguei e fiz... Eu tava com o Evoque, que era o óculos. O óculos. Tá ligado? No plaquete 100. Aí eu falei, quer saber? De handover é a nave, é Evoque. Evoque. E pensei no óculos, entendeu? Coloquei na letra. Mas mano, tantas pessoas, graças a Deus, que eu vi de tipo chegarem e me falarem, Igmezão, lancei uma Evoque e tal. E eu fiquei com aquela parada também e tal. Só que eu sempre pensei nisso. Falei, mano, se a galera se ligar que tipo, eu mesmo na música, tá ligado? Eu me liguei, só que quase que eu fiz nesse pensamento. E não é errado. É tipo assim, é até da hora. E é uma história interessante por causa da parada do Evoque. Eu falo do óculos, mas em nenhum momento eu tirei essa identidade do carro, tá ligado? Eu deixei ficar no carro, porque a galera acha que é. A ideia original é o óculos? É, tipo de handover, a nave, tá ligado? Evoque. Então, de handover, Evoque. Só que ninguém pá, tá ligado? Aí todo mundo, de handover, Evoque, pra eles é só o... É, o carro Evoque. Exato. Eu achava que era só o carro também, mano. Só que é por causa disso aí que igual você viu, eu também vi, mano. E nós hoje ainda mais, Igão, Mítico, Guime. Nós tá num patamar mundial, né? Então, nós aprendemos que o barato é Evoque, mano. Então, eu falei assim, pelo menos eu não, tá ligado? Eu não coloquei na música pra alguém falar que é o que pá. Mano, como eu sou apaixonado nesse carro. Esse carro é o meu sonho desde quando ele lançou, em 2012. Meu sonho é o meu Evoque. E aí eu fui pesquisando sobre ele. Aí eu vi uma mulher muito foda que entende de carros. Aí ela falou, é, Evoque. Aí eu, puta, mas ninguém fala Evoque, mano. Não, vai chamar de Evoque, não. Vai confirmar, vai confirmar. Confirmei, mano. Não, não, vai chamar de Evoque, não. Não, ele vai chamar, não. Eu sou vidado nesse carro, conheço a história dele inteira. E a mulher explicando ele, falando, é Evoque. É a Evoque, não sei o quê, é a Evoque. Falei, pô, ninguém chama de Evoque, mano. Caralho, duas curiosidades aqui. Se você não sabia, é Evoque que se chama. E eu achava que era o... Do carro mesmo, né? Do carro, mano. Foi louco isso, mano. Aí depois também, graças a Deus, consegui lançar uma. Falei, não, agora eu vou representar o som mesmo. Caralho, você, eu acho que então, que sempre puxou o bonde, mano, dessa parada. Toda MC que estoura, pega um Evoque, mano. É quente, é quente. E até falando as músicas também, citando a Evoque, né, mano? Não sei se alguém já citou. Será que alguém já citou na letra Evoque? Eu acho que não, mano. Evoque, falando desse jeito? É, eu acho que não. Acho que não, acho que não. Se citar, os caras da quebrada nem vão falar Evoque. Que porra. Ih, o cara errou, mano. Gravou errado. É, mas vai falar que o cara com o MC foi burro, vai falar. E o MC tá metendo louco, quer ser o diferentão, Evoque.